Esquece que o relógio tem que abrir aí em paraquedas, hein? Eu vi um tiro já, hein? Tropa! Estão deitados no meio da estrada. Estão vendo um. Dá uma olhadinha no mapa aí. Alguém caiu? Negativo. Tchau. 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 060 Eles estão indo da cidade É agora basicamente na cidade Isso ai, não da pra gente buracar pela rua aqui 040 É sem visão Recuando, recuando Pelotão recua, tá muito exposto ai Ah, tem inimigo aqui também na cidade É, vamo pegar pela rua aqui que tá melhor Tem as construções pra abrigo aqui Fala Juliano, entra ai Começamos a gravação agora, pode entrar Avançando Aqui a 0 grau Afirmativo Cadê o Ito? Ito, café, tá muito exposto ai Cuidado ai Terminou tudo ai Sobrou só um Daninho nele Avançando Opa, ficou manche ai Carregando O ultimo que sobrou tá recuando O ultimo que sobrou tá recuando Caiu, caiu Caiu, caiu Boa Puxa pra próxima construção A esquerda E matiu Tô indo Vindo da nossa direita também Aí Segura aí Tô indo Eu roubei um solarado Tô indo Tô indo Rui um solarado Tô indo Tô indo Tô indo Pronto, tá vindo Valeu Tem inimigo avançando 020 Filmativo Caiu Caiu Ficou contigo Opa, movimento Caiu Belo tiro Tem o visual na rua Taca de pau 021 Caiu já E lá caiu Avançando Batiu Pegar a curva naquele muro ali No muro Não vejo Afirmativo Também não vejo Mas tá vindo da marcação Peguei 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 Caiu pra alguém Cai também Não vi O mesmo que te matou e me matou Quem tá lá em cima na construção? É bot? Não, não A esquerda A construção A esquerda lá em cima A esquerda Aqui embaixo Ah tá Entrando num jogo Cadê Café tá com dois a frente dele Eu não consigo ver Ah tô vendo agora Café caiu Ele mesmo pegou o café É Na frente Do lado da casa Primeira moitinha Ele tava aqui hein Ele tava aí hein Acho que eu derrubei ele Eu tô vendo o braço dele ali Eu tô vendo Pra passo Passa Passa, passas Passa, passa, passa Tá vivo, Café? Boa Tá não Vamos seguir a rua aqui mesmo Ou vamos subir Opa Eita Tá abaixado Nossa Boa Caraca, ela tá abaixadinho, cara Que safado, malu Gravou isso Rapaz, eu prefiro ter um Eu prefiro ter um filho viado Que um filho bote Caraca, mano O cara ficou quietinho, malu Safado Tá machucado aqui, velho Beleza, vamos pegar a rua É, eu tô olhando pra cá Eu não vejo não Eu não vejo não É, eu não conto, tô conseguindo me curar também Tô pego, tô andando Tô andando estranho Contato, deitado lá em cima Deitado no morro lá Tá vendo, batista? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, batista? Matiu Pegou ele, pegou? Pegou ele, pegou? Ele tá se movimentando da direita pra esquerda O Alan tirou 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 Nós temos aqui Investiu Nossa Carregando Nossa É uma cidade já, pedi 5 aqui em uma granada e mais 2 Caraca, tá difícil de matar ele hein Você tá aí, cara? Ó, chato Chegou em mim Mas, já vou mandar tiro, né? Ô, Ito, perto de você, Ito Depois consigo atirar no cara que o pai tá na área Não vejo ele Esse tá próximo Esse tá próximo Quem caiu aí? Só um minutinho, Matisse Tranquilo Nem sei pra onde tá o vento Meu Deus Tá avançando hein Mais ou menos ali Já temos avançado em vocês Ah, não vai não na rua Cuidado não, não vai não Dá tempo, dá tempo Ah, dá tempo? Dá Ele tá na pista Ele tá em pé Um grupo São 3 ou 4 Avançando Não vejo ninguém Tô vendo Viu um Viu um Tomei minha marcação Estão vindo por dentro e por fora do muro, cuidado Quem caiu lá embaixo? Quem caiu lá embaixo? Foi eu Tava pegando os cara pelas costas e eu tomei dos cara da montanha, né? Tem um no visual Se escondeu, se escondeu Peguei Na rua ali que eu morri Não tem praticamente ninguém vivo Só Nessa construção Eu vou marcar no mapa Só Aqui que tem a cara Pô, você tá muito longe, cara E o resto na montanha Você afastou bastante Aquele ali dentro da casa que não tá aparecendo pra mim aqui Não, eu tô aqui Gostei, eu tomei na montanha Ele tá dentro de uma casa Baxi legal, ele caiu Caiu, caiu Mas caiu não, né? Não, é negativo Tô só ferido Tô roubando por dentro da casa ele Caiu, caiu Opa Descobriu Quem morreu lá embaixo mesmo? Café O Ito já tá aqui, né? É, vem de rela, Café Dá pra ir lá, Ito? Tá cheio de inimigos, eu vou tentar A boca do lobo A boca do lobo sozinho Aquele caiu, Ito Aquele caiu Contato, na montanha 340 Afirmativo Peguei Tem mais um, tem mais um lá Caiu 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 Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Chegou na frente Aqui a frente Cuidado Cuidado Eu vi Eu vi Eu vi Mais um Eliminado Tem mais um O que desceu à esquerda Ele, esse mesmo Tá na, lá ainda, lá ainda Ele tá bem mal Levou os dois Ó lá Tirou Tem tira vindo debaixo também Pera embaixo, me atirou Tô me mostrando no prédio Quem caiu? Ah, me pegou, me pegou Porra, tava olhando pra cima Vai vir mais por ali Vou jogar a granada lá, peraí Granada Vou reviver aqui o companheiro Não escuta, prossega Tem como dar uma olhadinha lá no WhatsApp Só pra tirar uma dúvida minha lá Agora lá Olhando o seu PC Neto, entrando no lugar com os mods aqui Desmarca todos então, cara Desmarca todos os mods e vê se vai entrar Porque eu tô fazendo a gravação nesse momento Não posso sair Estão avançando aqui por essa rua Olha aí, olha aí na lista do TS aí, cara E compara com o que você tem na lista do TS Só aqueles que estão ativos Qualquer outro você não coloca É, mas eu ouvi o tiro da direita É, cuidado da porta que eu tomei Matiu Vivo Valeu Valeu Teus inimigos da montanha, ele tá me atirando Já tomei duas vezes já Vai lá Vai lá Tá bem de novo Lá de baixo Estão atirando É lá de baixo É, mas tem gente lá embaixo também Tem um grupo lá embaixo Fala de novo Estou de olho na retaguarda aqui Tem inimigo avançando pela retaguarda Um com é batido Tem muito comigo aqui Tá mandando em mim aqui alguém A retaguarda na rua Na rua Minha retaguarda Pela retaguarda Pegaram, pegaram ele Pegaram ele já Alguém caiu aí? Lito Em pé Estão vivo Opa Granada Nossa Tomei, tomei Lá embaixo Opa, tô contigo Tá vivo Contato Eliminado um Tem outro lá embaixo Opa Contato subindo a montanha Marcação 350 Vamos Um já foi Opa Contato aqui embaixo Abatido Caraca, essa fumaça Não dissipa Granada Joguei a granada lá embaixo Cuidado Avança não Avança não Tem um tiro aqui A montanha Beleza Ali Tô vendo 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 Tá regando Dá um RPG aqui De Parece ver o tio da retaguarda aqui Um pouco cerrado Retaguarda aqui hein Retaguarda pelotão, retaguarda Contato, contato Marcada, retaguarda ali Granada Vem mais lá em cima, mais lá em cima O Murinho Rapazes tão fechando o cerco O Murinho lá em cima Para aqui já abafado Embaixo também Boa 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 Lá em cima eu to segurando Lá em cima ninguém desce não Vindo da rua aí Achei Não Peguei Qual que você quer? Cartucho de que? 762 Eu tenho aqui Mas é de atrás? Eu tava batendo aí Calma aí, calma aí Achei Mais a esquerda também Tá vendo muita ação? Acabou a missão Vê na minha mochila Vê se você consegue pegar aqui Vê se serve É essa, serve? Afirmativo, serve Peguei 30 tiros aqui Beleza Contato Caiu Caiu, deitor Caiu, caiu Subi no morro lá Subi no morro lá Enfim Cinco Cinco Eliminado Tô pegando aqui do Alahoo Alahoo tá cheio Pronto, Alahoo Peguei, valeu Boa Eita Opa Cuidado com o meu amigo Que que foi isso cara? Tô Batista fica muito exposto, vamos dar a volta Afirmativo, vamo lá Caiu, mas... Tô contigo Vou tirar as costas Acabei mais Esse tá próximo, tá próximo esse Vem daqui, ó Não vejo, não vejo, não vejo Boa, boa Boa Tem um spot aqui também perto da gente Tem um spot aqui também perto da gente Ah, nas costas Não vejo ele Vou voltar Caiu, caiu Cheguei, peguei Eu tô acima aqui Eu matei ele aqui na costa Beleza, falou Juliano conseguiu Juliano conseguiu? Consegui Tem mais Contato Contato Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Contato Mais 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 Na direção dessa construção aqui correu um Tem um lá em cima também Do lado Ele tem mais Delisou Ele tem mais Caiu Opa Contato Eliminado iliminado Boa Quem tá com o explosivo ai? Tô colocando Tá, não bota Tembolizado não tá Tá no morro, é o Ito? Não, eu. Beleza. Beleza, vamos afastar? Batiu. Dá uma olhadinha no vant aqui. Você acrescentou mais o fantarela, Rô? Sim. É, mas tem bem menos do que naquele dia. É. É, não dá pra distinguir não, tem muito negro morto ali, muito corpo. Não dá pra distinguir 100% não. É, eu tô vendo movimentação. Vindo lá de cima. Ah, senhoras e senhores. Oba, fala Elias, boa noite. Seja bem-vindo. Vocês não estavam jogando no mapa novo não? Não, não, o mod, o processador da maca não aguentou não. Opa. É o Ito que tá lá, o Ito e o respawn. Boa, boa. Boa, boa noite. Então a gente vai ter que dar uma subida. Vamos subir aqui então. Vamos subir aqui, ó. Barrer aqui em cima. Tiro de norte. É isso, Patanho. Aproveitar. Vou pra uma frente. Tá no centro, bem no centro. Beleza. Foi nesse spot. Mais um, mais, mais esquerdo. Logo ali, um pouco mais na frente. Tira. Logo ali. Quem tá aqui? Só você? Batiu. Botou um bar. Botou um bar. Tô na minha frente, velho. O Elias sabe pilotar. Vai botar eles! Vai botar eles, tá aí. Tá voa. Boa. Tô sem a arma na mão velho. Eu vou precisar de um panorâmico no mapa aqui de helicóptero. Matiu. Já arranjou alguém para copiar ou arrumou? Não, na verdade... Para copiar. Para pilotar, né? Opa, opa, ajuda, ajuda, ajuda. Opa. O inimigo aqui em cima desse prédio. O Batista. Opa, está aqui. Tem que estar nos lotes de piloto ou qualquer um pode entrar? Tem que estar nos lotes de piloto. Tem que estar nos lotes de piloto. Tinha um spot por aqui. Tem que estar nos lotes de piloto. Opa. Cai, cai. Não vi. Estou recarregando, peraí. Eu vou acudar aqui, relaxa. Caiu. Tem um aí? É amigo, amigo. Caiu, é. Beleza. Valeu. Boa, pessoal. Precisar de um panorâmico aí com o helicóptero. Já fiz a marcação. Só ligar o GPS. Fica mais fácil. Oito. Sim. Vê se você consegue ver alguma coisa no VANT só. É que lá está aparecendo só corpos. Se você vê um movimento... Movimento de inimigo. Você pede para eu andar. Se eu estou indo para a direção certa. Tá. Inimigo logo abaixo da gente. Estou vendo a movimentação. Despotado. Descendo. Opa. Me matou. Tem um inimigo aqui na nossa casa na frente. Peraí. Deixa eu... Me curar aqui. Beleza. Tem mais um aqui embaixo. Nossa casa aqui. Vou nela agora. Pega ele. Pega ele. Acho que ele entrou aqui pelo menos. Não entrou não. Ele avançou. Ele avançou. Avançou no mapa. Está mais na frente ele. Ah caí. Foi o cara. Esse cara aí. Tem mais um além dele. Tem mais um além dele. Tem mais um além dele. Tem meio da vegetação aí. Tem um na casa aí embaixo aí. É. A última vez que ele estava lá na casa. Não achei mais ele. Contato. Um eliminado. Beleza. Limpa logo o mapa. Limpa logo o mapa. Tá. Tá. A gente aqui. O helicóptero decorando da base é agora. Eu ativo. Eu ativo. Vejo mais movimentação. Opa. Lá no alto. Vai amigo. É em baixo não. É em baixo não. Não. Opa. 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 Esse helicóptero aqui. É um pouco mais pesado do que. O Bird. Nada no van, Tito? Não dá para desmolhar Naquela hora eu vi corpos Movimentação Como eu vou dizer aqui, está na mata, próximo ao super café O game respawn Entra lá rua e o game respawn E o super café No termal aqui eu não vejo nada Tá, olha lá está em cima Ah, está entendendo O game respawn, cuidado que eu fiz uma coisa meio insta Está no meio do mato, é isso? Movimento Olha a direita do mapa Do Vand, está descendo Está vindo um inimigo para o lado de cá O que está perto do super café parece que está morto Vou explotar um Oh, está no meio da rua Boa lá rua Vou mudar essa mira aqui Está lá em cima Foi explotado para vocês? Está ruim Para mim não Não, perdi o contato dele Tem um vindo desenhando a cidade O que eu vi está mais ou menos um oito zero Está explotado no mapa aí Está próximo Opa Correu Não, estão tentando tirar em mim Estou ouvindo um tiro passando em perto de mim O helicóptero está sobrevoando a área Afirmativo Oh, veio lançado aqui perto de mim O lançador perto de mim aqui Boa Beleza pelotão Está partindo Pegou ele? Fiquei Fiquei Beleza Elias, estou guardando a distração aqui, tá? Em cima do morro aí? Isso Eu ativo Nossa, o cara levantou velho Tem mais algum? Tem, tem, vem mais gente sim Pegaram, ajudaram o Game Spawn aí já? Pegando Pegando, próximo Tô tirando no pé do boot, velho Uito, encontra uma área limpa pra vocês aí Valeu Boa aí mesmo, show de bola Duriano, Game Spawn, põe vivo E aí 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 E aí